Oi pessoal, tudo bem? Eu escrevi uma música aqui chamada Golpe Consciente e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Se tá boa, se tá médio, se tá ruim, se vocês acham que eu devo mudar alguma coisinha, tá pessoal? Se vocês acham que eu posso arriscar e lançar aqui o áudio dessa música ou então transformar ela em single e gravar um clip, uma performance, comente aqui embaixo, tá gente? É muito importante, tá? Se bora pra música, tá? Lembrando que eu vou tentar fazer o instrumental, tá gente? Que eu não tenho aqui, tá? Que a música não é gravada nem nada, esse primeiro é a música que eu criei. Ah, é que hora que é? 17 e 2. Eu comecei a criar essa música 16 e 15, 16 e 40, já tava pronta. Foi bem rapidinho, eu tava ali, realmente tava ali no canto da cama que eu vou cantar na música, no TED e escrevi a música. Vamos lá. Bam, 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 bam. É, eu gosto. Bam, 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 bam. De você, baby. Bam, 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 bam. Mas eu acho, vai. Bam, 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 bam. E você gosta de outro. Ali no meu quarto, ali no meu quarto, bem no canto da cama, no canto da cama, tô pensando em você, pensando em você. Será que você ainda me ama? Será que ainda me ama? É tão difícil entender, é tão difícil entender. Não importa o dia, nem a hora, nem o lugar onde come, porque... Eu me pergunto sempre, mesmo me maltratando, porque eu gosto tanto de você. Eu sempre fui bobo, eu sempre fui bobo, eu sempre fui tão inocente. Meu coração criminoso, meu coração criminoso, meu coração criminoso, me engana, engana, engana. E eu mesmo, consciente, caiu de novo, de novo, de novo. Sempre caindo de novo, de novo, de novo. Eu tô caindo de novo, de novo, de novo. Nesse seu golpe, consciente, e não importa o quanto eu tente. E não importa o quanto eu tente. E não importa o quanto eu tente. Eu sempre caio de novo, de novo. Sempre caindo, eu sempre caio de novo, de novo. Eu tô caindo, eu sempre caio de novo, de novo. E de novo, nesse seu golpe, consciente. Canta comigo. E não importa o quanto eu tente. E não importa o quanto eu tente. E não importa o quanto eu tente. Eu sempre caio de novo, de novo, de novo. Eu sempre caio de novo, de novo. Sempre caindo, eu sempre caio de novo, de novo. E de novo eu sempre caio De novo, de novo Eu tô caindo, eu sempre caio De novo, de novo Nesse seu golpe Consciente Você me enganou de novo, hein? Enfim, gente Eu não sei se essa música é boa Eu acho que tem algumas partes dela Que precisa melhorar, mas eu não ato Na análise minha, mas eu não quero oferecer A ninguém, se você acha a música boa do jeito que tá Tá tudo bem, mas eu acho que tem Algumas partes que precisa Consertar, mas eu acho esse refrão Aqui, não importa o quanto eu tente Eu sempre caio De novo, de novo, eu acho uma Parte que gruda na cabeça Não sei se vocês também acham, eu acho que é a melhor Parte da música, é uma parte que gruda Na cabeça, né? E não importa O quanto eu tente E não importa O quanto eu tente E não importa O quanto eu tente Eu sempre caio de novo De novo, de novo, de novo Eu sempre caio de novo, de novo Sempre caindo Eu sempre caio de novo, de novo, de novo Eu sempre caio de novo, de novo Eu tô caindo Eu sempre caio de novo, de novo Eu sempre caio de novo, de novo Eu sempre caio de novo, de novo, de novo Nesse seu golpe consciente É uma coisa que gruda na cabeça Se fosse uma letra do Jão Ou de uma outra artista Ou artista Eu acho que bombaria essa parte No TikTok, que ela é uma parte que eu acho que ela É bem legal Enfim, é isso aí, me digam o que vocês acharam De Golf Consciente, achou uma porcaria Achou mediana, achou boa Acho que eu preciso melhorar em alguma coisa Se você até quiser aqui escrever um trecho Que você acha que poderia melhorar Coloca aí, eu compus a música Uma composição 100% minha Mas se alguém aí quiser me ajudar a melhorar Eu não vou ser uma pessoa ingrata Vou botar a pessoa como compositor também E é isso, quem sabe aí Não vira single aqui Não sei, né Enfim, é isso Fui, valeu